Olá, pessoas cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, comigo está tudo legal. Estou de volta à Terra Brasília e trouxe algumas novidades para o canal. Como eu prometi nas minhas andanças pelo mundo, eu e meu alter ego, o Russell, que vocês devem ter visto no Instagram, andamos por alguns lugares. Eu fiz alguns vídeos que eu vou postar para vocês a partir da semana que vem, provavelmente. Hoje é só para dizer que estou de volta, estava com saudades e também para avisar que o canal trouxe, ou melhor, vai trazer... Vai trazer? Existe? Não. Todos brilham. O canal trouxe, vamos dizer assim, novidades para vocês. Algumas sessões novas. Uma delas é Cozinhando com Sops, onde eu vou mostrar para vocês algumas receitas rápidas, fáceis e gostosas para vocês fazerem. Não sou Ana Maria Braga, mas tenho os meus tops culinários. Outra também será o Sops Responde. Quer começar? Manda para mim qualquer pergunta, qualquer mesmo, sobre... sexo, sobre literatura, sobre inglês, sobre... Pergunta qualquer coisa. Mesmo que eu não souber a resposta, eu prometo que eu invento, eu prometo que eu crio alguma coisa e você não vai ficar no vácuo, certo? Outra também é Socks in Love. Socks vai unir os casais. Como eu falei, eu não sou o pai de santo, mas eu faço as minhas amarrações usando a minha sedução, certo? Então, tem aquele crush que você está de olho, certo? Aquela menina que você está afim, aquele cara que você está afim, ou aquele cara que está afim de um cara, aquela mina que está afim da mina, ou se você estiver afim de um elefante, um papagaio, um orminto rinco, manda para mim o nome da pessoa, algumas dicas, que eu falo no ar. Vocês vão se juntar, prometo para vocês. Outra coisa também é Falciane Nunca Mais. Tem aquela Falciane que pega no teu pé, que estraga teu dia? Manda para mim umas dicas, que eu também prometo mandar essa Falciane para... Beijinho no ombro. Enfim, certo? E continue também recebendo os seus contos. Quer mandar para mim o seu conto, a sua história? Você não vai sair perdendo. No final do mês, o melhor conto que eu vou ler no meu canal, ganhará um prêmio. Não sei aí o que é, pode ser um nude, pode ser... Um nude é legal, hein? Pode, sei lá, você vai ganhar um prêmio. Um CD, um doce, uma bala, um nude, certo? Então, manda para mim o seu conto, que você sairá ganhando. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, estou de volta à Terra Brasiles. Assina o meu canal, compartilha com os amigos, e a partir da semana que vem, muitas coisas novas para vocês. Beijão!